Você ainda produz PV manualmente? Ficando horas fazendo esse trabalho exaustivo? Venha para ADN Máquinas. Temos um kit ideal para você. Máquinas automatizadas para aumentar sua produção e seus lucros. É a gente que a gente tem e que você precisa, tá? E essa daqui já é uma máquina pronta. Essa é uma máquina mascotinha. Fabrica 800 formas por hora, tá? Ela enche 800 formas por hora. E o valor dessa máquina hoje, mesmo com essa alta da matéria-prima, tudo, a gente consegue manter para atender você, cliente. 25 mil reais, cara. É isso mesmo que você está ouvindo. 25 mil reais. Uma máquina de alta produção por 25 mil reais. E detalhe, já acompanha 500 formas triplas, medida 20 por 10 por 6 centímetros. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma que acompanha a máquina, tá? Ela seria esta daqui. A forma tripla, modelo 20 por 10 por 6 centímetros. É a forma que acompanha a máquina, já é a forma que é o carro-chefe da venda, que é a 20 por 10 por 6 centímetros. Atendemos o Brasil inteiro e fora também. A original você só encontra aqui. Qualidade? ADN Máquinas. Chama! ADN Máquinas. 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 Obrigado.